Hoje eu vim te ensinar o método que eu utilizei no TikTok comum pra ganhar R$280,00 em apenas 15 minutos. É isso mesmo, eu vou mostrar pra vocês o meu saldo, mostrar também como eu fiz o passo a passo dessa hack que vai valer muito a pena pra vocês. Pessoal, então vocês vão ganhar R$250,00 a mais de bônus. Vocês já vão ganhar R$80,00 por pessoa que colocar o seu código mais R$250,00 de bônus com o método que eu vou ensinar hoje. Peço pra vocês ficarem do início ao fim do vídeo porque esse método tem várias etapas pra serem feitas pra você conseguir esse valor. Então se você perder alguma coisa, você não vai conseguir. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. É muito bom ter vocês aqui pra mais um vídeo. Se você é novo ou nova, tá chegando por aqui agora, comenta aqui embaixo, sou novo, sou nova. Já te peço também pra contribuir com o like que ajuda pra esse vídeo chegar pra mais pessoas. E é claro, se inscreve aqui no canal que tem vários vídeos te ensinando a ganhar uma graninha extra. Sem mais enrolação, bora pro método que eu vim ensinar pra vocês hoje de como eu consegui R$280,00 em 15 minutos. Primeiramente, vocês vão ter que ter baixado o TikTok comum no seu celular, tá? Se você não tem, baixa lá na Play Store. É só colocar TikTok. E agora, prestem muita atenção nesse passo a passo. Nós vamos abrir o seu celular sem abrir o TikTok. Você vai clicar nas configurações do seu celular ou ajustes, o que tiver aí no seu celular de configurações. Aqui nós vamos clicar em app e notificação. O meu tá aqui embaixo, ó. Vocês procuram aí onde ficam os aplicativos de vocês. E nessa parte, você vai procurar pelo TikTok. Se o seu não tiver aqui na aba já, você coloca em ver todos os aplicativos. Agora, vocês têm que prestar muita atenção. Primeiramente, vocês vão clicar em armazenamento e cachê. Vai, antes de tudo, limpar o cachê do seu celular igual eu acabei de fazer. Prestem bastante atenção. Depois disso, limpar armazenamento. Clique em ok e fiquem tranquilos que se você tiver algum dinheiro na sua conta do TikTok comum, você não vai perder nem os seus dados, tá bom? Agora sim, você vai pegar o seu celular e vai clicar no primeiro link que tem aqui no comentário fixado. Atenção, pessoal. Assim que você limpou o cachê e os armazenamentos do seu celular, você vai clicar no primeiro link que tem no comentário fixado aqui. Clicou lá, vai redirecionar você novamente para o TikTok e nós vamos abrir aqui juntos. Ele vai configurar o seu aplicativo como uma conta nova. Clique em criar conta. Você vai escolher se quer entrar pelo Facebook, pelo Google ou com o telefone. Eu recomendo para esse passo a passo que eu ensinei para vocês dar certo de verdade, vocês clicarem em usar telefone e colocar um telefone diferente, seja da sua mãe, do seu pai, da avó, de quem você tiver que não tenha TikTok ainda. Luana, por que você está pedindo para a gente fazer esse passo a passo com uma conta nova? A sua conta antiga, às vezes, não está habilitada para promoções que dão mais dinheiro no seu celular. Por exemplo, não está mais rodando a moeda, o seu valor ainda está R$35,00 por pessoa, tem várias promoções, principalmente para o dia das mães agora, que estão valendo apenas para contas novas. Então, depois de você escolher um telefone diferente, vamos entrar normalmente. Lembrando que a sua outra conta, que provavelmente tinha dinheiro, não vai estar perdida, tá? Quando você quiser entrar nela novamente, é só entrar, que vai estar lá o seu valor normalmente. Com esse passo, muito provável que a sua conta já tenha voltado a moeda, tá? Como eu criei a minha conta e já utilizei as minhas moedas diárias, a minha moeda já saiu porque tem um limite diário. E eu já fiz esse limite, mas na sua, provavelmente, a moedinha já vai estar contando novamente. Depois disso, nós vamos clicar lá na moedinha lá em cima. Como vocês podem ver, essa conta eu criei nova para mostrar para vocês como eu ganhei R$289,00. O meu valor tá aqui, vamos clicar em convidar, vai estar aparecendo aqui o seu código de convite, você clica em copiar e a cada 5 pessoas que utilizarem o seu código, você vai estar na nova promoção de dia das mães e ganhar R$289,00 por 5 pessoas apenas que você convidar. Você vai ganhar R$80,00 por pessoa, mais R$280,00 de bônus. Essa opção não está ativa para antigos usuários, é apenas para novos. Como a promoção é nova, para algumas pessoas ainda não vai estar aparecendo o banner com o valor da promoção aqui. Mas fiquem tranquilos que façam o passo a passo. A pessoa assistindo vídeos diariamente, você já vai ser recompensado no fim da semana com o bônus de R$289,00. E é claro que agora todas as outras promoções de cadastro novo estão ativas no seu aplicativo, diferente dos antigos usuários. Lembrando que se você ficar com alguma dúvida que eu não consegui responder aqui no vídeo, me chama lá no Instagram que eu respondo todos vocês. Só peço um pouquinho de paciência porque são muitas mensagens, mas quando eu chegar na sua eu vou te responder. Então o vídeo de hoje foi esse pessoal, mas calma, calma, calma. Se você chegou até o final, comenta aqui embaixo, cheguei até o final, que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.